A polícia prendeu agora há pouco em uma rua do Alvorada, Carlos Meik Mota do Nascimento. Ele é suspeito de matar a facadas Maria de Lourdes Palheta no fim da noite dessa terça-feira. Foi em um hotel, lá no centro da capital. Este vídeo das câmeras de segurança do hotel mostra o momento em que Maria de Lourdes Palheta Costa entra no local na companhia de um desconhecido. Estes são os últimos instantes de vida dela. A vítima deu entrada em um dos quartos do hotel acompanhada de um homem, até o momento não identificado. O que chamou a atenção de todos os funcionários é que ele saiu minutos depois sozinho. E ao ser questionado sobre a ausência da mulher, ele relatou que ela estava no quarto tomando banho. Estas imagens mostram o momento da fuga de Carlos, que sai do hotel a pé, menos de 15 minutos depois de ter entrado. A essa altura, a auxiliar de serviços gerais já estava morta. O crime ocorreu em uma área conhecida como ponto de prostituição do centro de Manaus. Bebia com a gente aí, conversava com os clientes aí, os clientes pagavam a bebida para a gente. Aí nunca pensei que isso ia acontecer. Os funcionários localizaram o corpo da vítima completamente despido embaixo do chuveiro. A mulher apresentava pelo menos oito perfurações por arma branca pelo corpo, a maioria na região do pescoço. E de acordo com a informação do atendente, da recepção, ele é meio íntimo dela. A polícia conseguiu capturar o assassino com a ajuda de denúncias de moradores do Alvorada, onde ele foi preso. Carlos Maik vai ser indiciado por homicídio qualificado e passar por audiência de custódia. Um crime brutal, né? E olha só, fuzis, miras holográficas e outros equipamentos que devem aí reforçar a atuação das polícias militares civil aqui no estado foram entregues hoje pelo governo. A aquisição veio por meio de convênios com o governo federal e também doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os novos equipamentos estão disponíveis para as polícias civil e militar. A maior novidade é que a ROCAM deve começar a atuar com motocicletas para facilitar a locomoção em bairros cujas vias são de difícil acesso. Esse patrulhamento, tenho certeza, que para essas duas áreas, ela irá atuar em Manaus inteira, na capital inteira, mas essas duas áreas principalmente terão emprego dessas motocicletas para redução da incidência criminal na capital do estado. O material inclui aquisições da Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas por meio de um convênio com o governo federal e doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre os equipamentos estão estes fuzis calibre 5.56 que devem ser utilizados pelas equipes especializadas da polícia civil e militar. Esse armamento vem reforçar cada vez mais as operações que a polícia civil desempenha, tanto aqui na capital como no interior. Entre os equipamentos destinados para o sistema prisional estão sprays de pimenta, granadas e escudos balísticos. Em caso de uma rebelião, alguma coisa, o grupo de intervenção penitenciária agora terá condições de, sem uso da força, apenas com a utilização de gases, fazer a contenção do evento crítico. Durante a coletiva, o governador Wilson Lima afirmou ter revogado a portaria normativa que estabelecia várias diretrizes sobre a divulgação de informações de pessoas presas à imprensa. Eu sou profissional da imprensa e por muito tempo da minha vida mostrei a cara de bandido na televisão porque entendo que, juntamente com a população, nós temos a ajuda de reconhecer algumas situações e de outros casos que acontecem na cidade de Manaus. A portaria revogada foi assinada pelo delegado-geral Lázaro Ramos na semana passada. Justiça Eleitoral caça mandatos de vereadores do PL aqui em Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Política. A juíza Kathleen Gomes determinou a cassação dos mandatos de todos os vereadores eleitos pelo PL, o partido do ex-ministro Alfredo Nascimento, por fraude no uso do fundo partidário na eleição de 2016. A medida atinge diretamente os atuais vereadores Edson Bentes, o sargento Papinha, Fred Mota, atual vice-presidente da casa Cláudio Proença, também são atingidos pela medida a ex-vereadora e atual deputada estadual Joana Dark e a atual vereadora Mirti Salles, que assumiu no lugar de Joana neste ano. Além da cassação, a juíza determina a inelegibilidade de todos por oito anos. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM Carioca, considerou um absurdo existir um polo de produção de motocicletas no Amazonas, pois a Zona Franca é muito cara. Em resposta, o deputado federal Marcelo Ramos disse que o polo é o melhor case da Zona Franca, emprega seis mil pessoas e produz um milhão de motocicletas por aqui, mantendo 33 indústrias componentistas. E arrematou, mostrando que só a motor Honda pretende investir um bilhão aqui em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou a quatro anos e três meses de reclusão o promotor de justiça afastado, Davi Carramanho, e o assessor dele na comarca de Coari, Ednelson Oliveira. Eles foram acusados de cobrar propinas do ex-prefeito de Coari, Arnaldo Mitoso, no ano de 2010. A decisão foi embasada no voto da relatora do caso, desembargadora Carla Reis. O saneamento básico esteve em pauta hoje durante um seminário aqui na capital. É um problema muito antigo na maioria dos bairros de Manaus. Hoje, por exemplo, a cidade dispõe de apenas 20% do tratamento de esgoto. Esgoto a céu aberto, mato e lixo por todas as partes. Na maioria dos bairros em Manaus, a população reclama da falta de saneamento. O nosso estado não tem saneamento básico, né? Quando chove, alaga tudo. Uma das ruas daqui estão em condições precárias. Tipo, a Humberto de Campos é uma. Por onde a gente passa, a gente sente mal cheiro. Tá decaindo. O saneamento básico que aflige a população foi tema de um seminário promovido pela empresa responsável pelo abastecimento de água na capital. No seminário que tratou da universalização do saneamento, o prefeito de Manaus falou sobre a necessidade de traçar um panorama sobre o tema e dotar a cidade de pelo menos 80% de saneamento básico até o ano de 2030. Os investimentos estão sendo crescentes e os avanços estão sendo muito acima daquilo que já se viu em qualquer época da cidade. Então, a empresa tem feito os seus esforços. Hoje, segundo a empresa Águas de Manaus, há uma cobertura de apenas 20% de tratamento no esgoto aqui na capital. Existe um plano diretor de esgotamento sanitário e existem todos os investimentos que vão ser realizados ao longo do tempo para cumprir essa meta. Mas não, são investimentos da ordem de 3 bilhões de reais que vão ser feitos até 2030. Olha, para você que está pensando em comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal tem novidades aí para quem pretende financiar o imóvel. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente. Os especialistas do mercado imobiliário fizeram as contas e concluíram que as novas regras para a contratação do financiamento da casa própria anunciadas pela Caixa Econômica Federal só serão vantajosas para quem financiar o imóvel em menos de 10 anos. Vale ressaltar que o Banco Oficial anunciou nesta última terça-feira que os novos financiamentos serão indexados ao IPCA, atualmente abaixo de 4%. No Amazonas, o mercado imobiliário prevê um crescimento de até 20% para o restante do ano. E vale a pena também destacar que o Estado sofre com um déficit de 200 mil unidades. E os compradores precisam desse financiamento para ter direito à casa própria. Eu volto com você. As novas regras do financiamento da casa própria, até hoje, o grande sonho do brasileiro médio, são um alento para um setor da indústria que mais sofreu com a crise econômica iniciada lá em 2015. Com juros menores, as vendas podem explodir, mesmo que a vantagem seja maior para quem pagar em menos tempo. Mas, para além dos efeitos econômicos, como mostrou agora o Luiz Rodrigues, facilitar e diminuir o custo dos juros do financiamento traz um impacto social gigantesco, pois as construtoras só no Amazonas esperam empregar mais de 5 mil operários neste ano. E trabalhador empregado é sinônimo de compra na venda da esquina, de picanha no almoço de domingo, de encomendas que ativam o comércio e a indústria de bens de consumo. É um ciclo virtuoso que se inicia e que pode realizar o sonho de 200 mil amazonenses que ainda não têm um teto para chamar de lar. Uma boa noite. Este foi o nosso editorial de hoje, assinado pelo jornalista Gerson Severo Dantas. Você vai ver no próximo bloco, em um dos bairros mais tradicionais e queridos de Manaus, o Educandos completa 163 anos sem ter muitos motivos para festejar a Orla do Amarelinho. O orgulho dos moradores está precisando de reformas urgentes. Agora são 18h36. A gente volta já. A gente volta já.